Bom dia, meninos! Bom, essa semana vocês não terão aulas pelo Centro de Mídias, então eu resolvi fazer uma aula que trabalha a habilidade 21, que tem a ver com os elementos construtivos da música, que seria harmonia, melodia e ritmo. Então, eu quero trabalhar com vocês uma atividade diferente essa semana, que é o ritmo no copo. Vocês vão precisar seguir esse vídeo, passo a passo, treinar um pouco em casa e aí no final vocês vão aprender a fazer o ritmo no copo. Algumas pessoas devem já conhecer e outras não. O que é o ritmo no copo? O ritmo no copo é uma sequência de coordenação motora e que ela produz este som. Então, vocês vão aprender a fazer isso, tá? Essa sequência. E no final vocês podem até tentar aplicar isso a alguma música, como por exemplo, ó... Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiamada de marmelo, sentiu do pica-pau amarelo, sentiu do pica-pau amarelo... Ou então, como um exemplo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que é o clipe da música Fome Come do conjunto Palavra Cantata, que eles também utilizam o ritmo no copo, tá? Pra fazer o ritmo no copo, você vai precisar de um copo plástico, mas tem que ser aqueles copos que não quebram fácil, tá? Por quê? Porque a gente vai bater e acaba quebrando, se for aquele acrílico que caiu, já racha, tá? Então, tentem pegar um copo que é mais molinho, que não quebre fácil, pode ser menor do que esse, não tem problema, tá? E aí, vocês vão pegar uma superfície também em que ela não estrague, tá? Porque, de repente, se for madeira, pode riscar, então façam um local, pode ser no chão, não tem problema, mas façam um local que não estraga a superfície, tá? Por favor, nunca vão utilizar copo de vidro, hein? Que é claro que não vai dar certo, tá? Copo de alumínio até dá certo, mas ele vai acabar amassando, porque você vai derrubar, você não vai acertar de primeiro. E o que vocês têm que fazer, então? Eu vou explicar agora um passo a passo pra vocês, vocês têm que treinar em casa, e no final dessa semana, vocês precisam me enviar um videozinho de vocês fazendo essa sequência do ritmo do copo. Ai, mas eu não sei, eu tenho dificuldade de coordenação motora, eu não consegui. Manda o videozinho, pelo menos, de você tentando, mesmo que você erre, tá bom? Bom, então estamos combinados, essa é a atividade de vocês. Vamos para o passo a passo. Eu começo sempre ensinando só a primeira parte. A primeira parte é a seguinte, pra ajudar vocês, eu vou falar uma sequência de palavras, que é bom que a gente treina, que a gente decora essa sequência de palavras, pra ficar mais fácil pra fazer o ritmo do copo. Essa sequência eu vou deixar também na descrição do vídeo, aí vocês podem copiar, tá? Pra vocês irem treinando. Então é o seguinte, é palma, palma, bate, bate, palma, pega e bate. Essa é a primeira parte do ritmo do copo, tá? Então vamos sempre falando, falando junto. No começo, fale junto. Depois é que você passa só a pensar. Então vamos lá, palma, palma, bate, bate, palma, pega e bate. Palma, palma, bate, bate, palma, pega e bate. Deu pra entender? Essa parte é fácil, né? Então sempre falando junto. Palma, palma, bate, bate, palma, pega e bate. Palma, palma, bate, bate, palma, pega e bate. Essa parte é fácil. Vão treinando ela bastante, né? Façam essa, aprendam essa primeira sequência. Aí vocês vão pra segunda sequência. Qual é a segunda sequência? Prestem bastante atenção. Essa é mais difícil pela forma como você tem que pegar o copo. Essa é palma, pega, bate na mão, bate na mesa, pega o fundo, bate e bate. Difícil, não é? Ainda mais pela forma de pegar. Então vamos parte por parte. Palma, que é fácil. Agora o pega, você vai virar a sua mão. Por que você vai virar a sua mão? Vai pegar ela pela lateral pra você conseguir bater a boca do copo na palma da sua mão. E já na sequência trazer o fundo do copo para a superfície que você tá fazendo. Então vai ficar assim, palma, pega, bate na mão, bate na mesa. Aí olha esse pega e o fundo. Pega e o fundo, você leva e vai já virando o copo porque você vai pegar pelo fundo, bate e bate. Deu pra entender? Vamos de novo. Então vamos lá. Palma, pega, bate na mão, bate na mesa, pega o fundo, bate e bate. Mais uma vez, palma, pega, bate na mão, bate na mesa, pega o fundo, bate e bate. Cuidado nessa parte, tem gente que faz, pega assim, palma, pega, bate na mão, bate na mesa. Aí não pegou direito porque tem que ser a boca do copo bater na mão primeiro. Então tem que ser com a mão assim. Então palma, pega, bate na mão, bate na mesa, pega o fundo, bate e bate. Vamos agora tentar fazer todas as duas partes? Então vamos lá. Palma, palma, bate, bate, palma, pega e bate. Palma, pega, bate na mão, bate na mesa, pega o fundo, bate e bate. Essa é a sequência completa. Vamos tentar repeti-la três vezes. E aí vocês vão treinando pra depois chegar no final, não falar mais palma, palma, bate, bate, palma, pega e bate. Palma, pega, bate na mão, bate na mesa, pega o fundo, bate e bate. No final você vai falar isso no seu pensamento e não vai mais repetir, tá? Então vamos lá. Palma, palma, bate, bate, palma, pega e bate. Palma, pega, bate na mão, bate na mesa, pega o fundo, bate e bate. De novo. Palma, palma, bate, bate, palma, pega e bate. Palma, pega, bate na mão, bate na mesa, pega o fundo, bate e bate. Palma, palma, bate, bate, palma, pega e bate. Palma, pega, bate na mão, bate na mesa, pega o fundo, bate e bate. Conseguiram? Agora é só praticar Praticando você vai conseguir fazer só de um pensamento Que aí é a hora que vocês vão mandar um videozinho pra mim Como que é esse pensamento? Vai fazer a mesma sequência só que sem falar nada A não ser que você já esteja tão especialista Que você consiga aplicar em uma música E você pode até cantar a música, tá? Mas a música não é obrigatória O que eu quero que vocês façam é a sequência do ritmo no copo Certo? Então é isso que vocês têm que fazer Mandar no final pra mim com nome, número, série, nome da escola Tudo direitinho Então vamos lá E é isso Espero que vocês tenham gostado Pratiquem bastante É uma aula diferente Em que você vai trabalhar o ritmo no copo Tchau e até a próxima